A bola não para no Campeonato Brasileiro e neste domingo tem Atlético Paranaense e Vasco ao vivo na tela da Globo. Neste domingo, 4 da tarde, Futebol 2008. Oferecimento, novo gol, lindo como nunca, gol como sempre. Casas Bahia, móveis sob medida pra você. Itaú, benefícios feitos para você, abra sua conta. Skol, realizando o sonho da geladeira própria. E vivo, com o vivo, seu pai fala mais.